Existem homens que nunca deveriam morrer Me encontro no Campo Santo, cemitério público da imortal e lendária cidade de Goiana E Paulo Geraldo dos Santos Viegas é um deste Um dos homens de Goiana que nunca deveria morrer Nunca deveria ter morrido Pelo seu amor a esta terra que como diz Leda Pinto nos viu nascer Eu tenho em minhas mãos o Panegírico Que homenageia Paulo Geraldo dos Santos Viegas Obra da pesquisa, do trabalho do Panegírico Elaborado pela distinta senhora Rosemary Viegas Onde diz o seguinte Povo livre e independente de Goiana Paulo Geraldo dos Santos Viegas nasceu em sua casa na rua da praia número 309 em Goiana No dia 4 de julho do ano de 1950 Segundo filho do casal José dos Santos Viegas Júnior e Elinete Mendonça dos Santos Viegas Veio ao mundo num dia de terça-feira pelas mãos da parteira Lica de parto normal Com os irmãos Carlos Alberto, Ricardo José, Frederico Jorge, Luciano Marcos e Sérgio Lívio Passou sua infância entre as brincadeiras na rua Bola de gude, peão, espeto, papagaios de papel, bola de futebol, as histórias de Trancoso A rua da praia, cantada em versos e prosa, foi testemunha do crescimento desse menino Entre os canaviais, nos partidos de cana, no leite e no peito da vaca, capivara Ponte de Mané Bonitinho, Riacho, Casa Grande do Engenho Mariúna Beco de Benedito, Sítio de Seu Juca, Barreiras de Cerâmica E tantos outros caminhos de sonhos, de sorrisos e alegrias Canto dos passarinhos e das gaiolas Paulo recorda sua infância em muitos de seus escritos Foi uma época em que o marcou muito Dos momentos felizes, sem compromisso Das boemias, das serenatas, das muitas namoradas Iniciou seus estudos no Sagrada Família pelas mãos de Rita Moreira A mãe que acompanhou também todos os seus irmãos Depois ingressou no Manoel Boba, até concluir o curso científico Serveu ao tiro de guerra, tendo sido monitor do tiro de guerra Na época com Tenente Câmara Continuou seus estudos em Olinda, cursando estudos sociais pela FUNESO Tendo concluído no ano de 1975 Posteriormente, ingressou no curso de Direito da Faculdade de Direito de Olinda Tornando-se bacharel em 1981 Onde foi escolhido por unanimidade, orador da turma Na aula da saudade Logo em seguida fez o exame da UAB, or dos advogados do Brasil Passando a ser advogado militante Inclusive fazendo parte dos quadros da assistência jurídica Como assessor jurídico do Estado Foi professor de História na Escola Quarto Centenário Dali recebendo todo o incentivo para começar a sua trajetória política Em 1976, quando foi eleito como o vereador mais votado naquele pleito Isso aos 26 anos Foi reeleito nos anos de 1982, 1988, 1992 e 1996 Perfazendo 24 anos de Câmara Onde ocupou todos os cargos da mesa diretora Sempre com destaque, sendo presidente no BN 95, 96 Foi também líder de oposição e de governo Bem como presidente de várias comissões Especialmente a de Constituição e Justiça Onde seus pareceres jurídicos Eram muitas vezes considerados verdadeiras peças literárias Foi relator da lei orgânica do município Apresentou mais de mil propostas entre indicações e requerimentos Sempre com o objetivo de melhorar nosso município E a qualidade de vida do nosso povo Não sendo demais deixar consignado que o dispositivo da referida lei Que estabelece transporte gratuito para os alunos de cursos que não existam em Goiana Foi de sua autoria Foi presidente de várias associações Entre elas a Curica, mantenedora da Sesc Centenária Banda Musical Curica Sendo fundador e primeiro presidente da Academia de Artes e Letras de Goiana Onde sempre defendeu que a cultura e a história de nossa terra Não podiam ser esquecidas E que a academia era o fator preponderante Para deixar que isso acontecesse Foi membro do Conselho Deliberativo da Autarquia de Ensino Superior de Goiana O seu vozeirão Sua sabedoria em interpretar os livros E em conhecimentos Foram despertando aos poucos Tornando sua marca nos discursos e pronunciamentos Interessante que neste panegírico Nós temos um relato completo Da vida, da carreira de sucesso Que foi a vida do saudoso Inesquecível, de imperecível memória Paulo Geraldo dos Santos Viegas Com um lastro de serviços Incontentáveis Prestado ao nosso povo Seja na Câmara de Vereadores Seja no campo cultural e histórico Em defesa da nossa história Dos nossos monumentos Das nossas tradições Da nossa Goiana querida e adorada Quero ler para vocês Um trabalho de suas mãos Intitulado Goiana Escreveu muito Paulo Viegas Sobre a nossa cidade Sobre a nossa história Até ser silenciado Pela dama de negro Pela dama de preto Como ele costumava algumas vezes Se referir A morte Que a comete Que é a sentença natural Para todo ser que vive E respira Sobre a face da terra Goiana És primavera em flor És luz que precede as madrugadas És mensageira do amor És noiva apaixonada És guerreira És destinar És presente do Criador És farol de estrelas És morada do amor És a própria beleza És tesouro da natureza És berço da rebeldia És a nossa fortaleza És encanto És poesia És sinfonia de pássaros És ancoradouro do meu sonhar És presente Futuro e passado És liberdade A louvar Exaltar És aurora Que abre as portas do amanhã És de cupido A filha preferida És nossa protetora E guardiã És a oitava maravilha Hoje é sempre O nosso canto Luz do tempo Quase divina Nosso reconhecimento Nosso encanto És fonte És caminho És vida Goiana 15 de nove De 2003 Às 21 horas Paulo Viegas Paulo Viegas É Era Daquele tipo De goianenses Apaixonado Entregue Louco De amor Por Goiana Basta que Nos debrucemos Sobre a nossa história E vejamos A sua presença Escutemos a sua voz Em muitas despedidas Quantos Que estão Sepultados A seu lado Neste campo santo Que tiveram Nos seus velórios Nas suas despedidas A voz De Paulo Viegas A decantar A nossa história A honrar A homenagear A resgatar Fatos históricos E acontecimentos Das vidas Destes Que hoje Jazem Neste solo sagrado A própria Casa do povo A Câmara De vereadores Tem em suas paredes Várias placas Contextos De autoria De Paulo Viegas Um homem Apaixonado Pela nossa terra Um gigante De morredora De imperecível memória Aqui em Goiânia Tem uma dívida Impagável De gratidão Pelo seu amor Pelo seu carinho Pela sua dedicação Para com a nossa terra Vasta É a sua produção Literária Produção intelectual Para honrar Os votos Inesquecíveis De Goiânia E exaltar A terra Que nos viu nascer No campo santo De Goiânia A nossa homenagem Respeitosamente Diante da sepultura Do solo sagrado Que ele tanto exaltou Hoje Jaz Descansa Neste Neste chão Nesta terra Que acolheu O seu corpo Para o repouso eterno E nós Aqui Rendemos O nosso culto O nosso pleito De gratidão A este homem Que soube honrar A memória Dos nossos antepassados E elevar Ao mais altíssimo grau O nome Da imortal E lendária Cidade de Goiânia Que orgulha Pernambuco Orgulha O Brasil No ano de 2019 Ano que assinala Com letras de ouro O início Das comemorações Alusivas Aos 450 anos Do início Do povoamento De Goiânia A nossa homenagem O nosso culto A nossa referência A memória De Paulo Geraldo Dos Santos Viegas Que repousa No solo sagrado Da imortal Cidade de Goiânia Salve Goiânia Nascedor de heróis E heroína Terra de gigante Assim como Paulo Viegas O foi O foi E permanece vivo Na memória Do nosso povo Acompanhe o nosso trabalho Se inscreva em nosso canal Canal exclusivo De história de Goiânia Águia de Goiânia Goiânia com a grafia antiga Com Y e duplo N Se inscreva Ative as notificações Para se acompanhar Os nossos trabalhos E vamos juntos Glorificar Engrandecer E exaltar A imortal E lendária Cidade de Goiânia Que nunca Esquecerá O nome De Paulo Viegas